Chegando aqui na Tuniscar, veículos novos e usados, encontrei com o Fernando. Fernando, posso falar que a Tuniscar tem quase 30 anos, né? 28 anos, Mauro. Olha aí. Vamos lá, e ofertas boas, você se pode... Com certeza, sempre. Melhores ofertas é só aqui na Tunis. Então pode começar, primeiro o Fiat. Primeiro aqui, nós temos uma Fiat Dea 2015, um confronto adverso de completa. Preço? Faz R$ 45,900. Gostei desse Hyundai também, um branco diferente, de destaque, né? Lindo, é o único dono, com R$ 75 mil km, ofertinha R$ 71,900. Tem estrada aqui, ó, pra você, que quer uma cabine dupla, inclusive, tá aí, ó, 2017. 17.4, cabine dupla, três portas com baixo KM. R$ 66,900 é o preço. Vamos falar dessa estrela de três pontas aqui também, vai, Fernando. Ah, esse é a top de linha. GLA 200 2016, com todas as revisões na concessionária, saindo hoje por R$ 115,900. Gostei do preço, e vamos fechar com essa Toro, bonita, hein? Toro Freedom 2021, com 4 mil km rodados, top de linha, garantia de fábrica, apenas R$ 7,19,900. Legal, gostei também do preço. E o endereço, o que faz pra chegar aqui na Tunis? Super fácil, estrada de Tapsirica, 4331, em frente à estação Capor Redondo. O apoio é o App Motor Santander, e o telefone fácil. É o 930050336. Venha. Pousados, novos, tudo o que você precisa aí pra sua garagem.